E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Bonifácio, estou aqui no estúdio da Stetson para falar uma coisa para vocês, que o preto combina com tudo, né? Dá uma olhada nisso aqui. Vocês pediram, nós fizemos. Linha HL agora na cor preta. Não é só linha HL, agora a Stetson é full black. Linha IR, fonte, HL, Vulcan, PA, digital bass, tudo na cor preta para combinar com o seu painel de módulo. Você pediu, a Stetson escutou e nós fizemos. O tamanho é o mesmo, os conectores são os mesmos, os recursos são os mesmos. E o que continua sendo igual também e não vai mudar? A fidelidade sonora, a qualidade de áudio do produto. combina com o seu driver, combina com o seu twitter, com o seu médio, com o seu sistema de som interno. Esse é o cara, HL800.4. Temos nas versões também de 1200 e 2000. É um pretinho básico, combina com tudo. Sub, médio, médio grave, driver, drive de titânio e twitter. É isso aí, pessoal. A Stetson pensou em vocês. Pense em nós também. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ative o sininho do YouTube. Estamos no TikTok também. Aqui é a Stetson, nova linha HL preta. E se é Stetson, é potência sem limite. Valeu, galera. E aí, foi bom ou não? Aqui, aí eu vou sair só aqui, né? É isso. Saída pela direita. Nas linhas. Não. Nos modelos. Nos modelos. Volta, 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 volta. E é isso aí, pessoal. A Stetson pensou em você. A Stetson pensou em você. Ray. 3. 08. E aí, metatte. 1. 08. 2. 08. 3. E aí. A CIDADE NO BRASIL